Boa bimora, Cassiano, ainda faz sentido comprar ações de boa vista ou é melhor esperar a definição da Assembleia que vai decidir sobre a venda da companhia? Melhor esperar a decisão, porque é completamente, nesse momento, o chute, a ideia de se vai ou não vai ser feita a venda para Equifax. Então, nesse momento, a princípio, temos ali o andamento, tem um grupo de minoritários trabalhando contra, mas a princípio temos o andamento para o fechamento do negócio, porque a majoritária, a sócia majoritária está disposta, porque tem todo um acordo que foi comentado no canal, que é conflito de interesse total, Brasil isso daqui, que pode levar aquilo ali a ser executado. Eu aguardaria, porque a gente não opera com chute aqui, certo? Então, é completamente chute agora, querer fazer compra de ativo. Não sei o quanto aquilo ali, desfazendo a venda, estoura para cima ou tem um arrefecimento. Se não houver a venda, a gente vai começar a ter uma redução de preço médio forte ali para dentro. Mas eu aguardaria, porque a gente não tem como dizer nada agora do que vai acontecer. A gente não trabalha com chute. E aí Obrigado.